Meu nome é Igor, eu tenho um carro voltando. Eu sou do Ceará, de uma cidade bem pequena de lá, e em 2007 eu vim pra cá. A minha arte, ela tem um pouco dessa coisa crua, da linha. Eu tenho um interesse pela essa pesquisa da rua. Acabou que eu desenvolvi meu trabalho unindo um pouco da minha origem, que é de uma região indígena do Nordeste, que tem coisas bem regionais e uma coisa urbana. E aí eu comecei a juntar todas essas minhas influências e começou a sair o meu trabalho, como ele tá hoje. É pausa, porque eu me perdi um pouco. Eu trabalho com diversos suportes. Acho que a pintura é uma das principais, porque eu tenho uma facilidade com a pintura. Mas, por exemplo, eu adoro fotografia e eu uso bastante fotografia na minha arte, seja pra começar um projeto, pra dar um start naquilo. Às vezes eu começo na fotografia e a fotografia, ela salta pra tela. Gosto muito também de instalações, de ter uma conexão com a cidade, de envolver as pessoas, né? Se você olhar o meu trabalho, ele é sobre sentimentos, fala sobre problemas atuais. Então é imprecedível que as pessoas estejam envolvidas nela. É um trabalho que fala sobre pessoas como eu, assim. Que é o jovem que tá na rua, que vive numa sociedade de hoje, que tem vários problemas e tudo mais, assim. E eu acabo jogando tudo isso na tela, esse panorama inteiro.